As razões por que você tem que ficar sozinho durante sua jornada espiritual. Como alguém que passa por minha própria jornada espiritual, posso atestar o fato de que muitas vezes pode ser um caminho solitário. Você pode descobrir que não está mais no mesmo comprimento de onda que seus amigos e familiares, e que está constantemente questionando as crenças e padrões de pensamento aos quais se apegou por tanto tempo. Mas eis o seguinte. Estar sozinho durante sua jornada espiritual, não é uma coisa ruim. Na verdade, é uma parte essencial do processo. Existem várias razões pelas quais esse é o caso, e entendê-las pode ajudá-lo a abraçar sua solidão e aproveitá-la ao máximo. 1. Estar sozinho permite que você, se liberte da influência dos outros. Somos todos influenciados pela sociedade em que vivemos, assim como pelas pessoas ao nosso redor. É natural adotar as crenças e modos de pensar daqueles com quem convivemos. Mas se quisermos realmente trilhar nosso próprio caminho, precisamos nos afastar dessa influência, e encontrar nosso próprio caminho. 2. Estar sozinho lhe dá espaço para fazer isso, e questionar por que você acredita no que acredita. 2. Estar sozinho obriga você a olhar para dentro. As respostas para todos os nossos problemas e perguntas estão dentro de nós, mas muitas vezes as, ignoramos em favor de distrações externas. 3. Quando você está sozinho, não tem escolha a não ser confrontar seus pensamentos e sentimentos mais íntimos. Pode ser um processo doloroso, mas também é incrivelmente libertador. Você começará a se entender de uma maneira que nunca fez antes. 3. Estar sozinho permite que você recupere sua energia. Todos nós doamos nossa energia aos outros, quer, percebamos ou não. Relacionamentos tóxicos podem drenar nossa força vital, fazendo-nos sentir esgotados e indignos. Mas quando estamos sozinhos, podemos começar a recuperar essa energia e aprender a permanecer nela, aconteça o que acontecer. Isso é particularmente importante para os empatas, que são especialmente suscetíveis a absorver a energia dos outros. 4. Estar sozinho é sinal de que você foi escolhido. Nem todo mundo consegue experimentar um despertar espiritual em sua vida. É um presente raro e precioso pelo qual você deveria ser grato. Sim, a jornada pode ser difícil, mas as recompensas são imensuráveis. Você obterá uma compreensão mais profunda de si mesmo, e do mundo ao seu redor, e experimentará uma sensação de conexão com o Divino que é verdadeiramente transformadora. 5. Estar sozinho permite que você perceba, que nunca esteve verdadeiramente sozinho. Ao aprofundar, sua conexão com o Divino, você compreenderá que é amor, e que toda validação e felicidade, que buscou nos outros, estava dentro de você o tempo todo. Você descobrirá uma sensação de plenitude e autossuficiência que é verdadeiramente libertadora. Portanto, se você está se sentindo sozinho em sua jornada espiritual, saiba que não está sozinho nesse sentimento. Abrace sua solidão e confie, que é uma parte essencial do processo. Você está à beira de algo verdadeiramente extraordinário, e o universo está conspirando para ajudá-lo a chegar-la. Gratidão. Namastê. Já pode apoiar o canal através da função Valeu Demais. Uma forma das pessoas agradecerem o nosso trabalho, e ajudarem para que possamos continuar a produzir novos conteúdos para o canal. Para ajudar só precisa clicar no símbolo do coração que aparece no vídeo, e seguir as instruções. Gratidão. Obrigado. 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 Obrigado.